Bloqueira chinesa é multada em R$ 94 mil após cozinhar e comer tubarão branco. Bloqueira chinesa é multada em R$ 94 mil após cozinhar e comer tubarão branco. Bloqueira chinesa de comida que se identifica na internet como Tizi foi multada por cozinhar e comer um tubarão branco. Segundo o jornal Independente, a jovem identificada como Jin Mo Mo recebeu multa de R$ 125 mil, cerca de R$ 94 mil, depois de postar um vídeo nas redes sociais em que ela mostra a si mesma comprando o animal, além de prepará-lo e comê-lo. Porém, o tubarão branco tem leis que o protege na China e a posse legal de um animal desses no país pode levar a pena de prisão de 5 a 10 anos. O vídeo violou a lei de proteção de animais silvestres da República Popular da China, segundo o comunicado oficial chinês citado pelo Independente. De acordo com os oficiais de Nanshuang, na província de Sinshuang, a influência teria comprado o grande tubarão branco em abril de 2022 e postado o vídeo polêmico em julho do mesmo ano. As imagens postadas no site de mídia social do Win e Kuai Show mostram-te-se ir posando com o tubarão de quase 1 metro ou em 80 em frente a uma loja. O tubarão é então cortado ao meio, marinado e grelhado, enquanto a cabeça é cozida em um caldo. A blogueira chinesa multada em 94 mil reais após cozinhar e comer um tubarão branco pode parecer cruel, mas sua carne é realmente muito macia, afirmou Tizi, enquanto arrancava grandes pedaços de carne grelhada do animal do vídeo, que rapidamente viralizou e causou muita polêmica, inclusive entre outros influenciadores e blogueiros. As autoridades disseram que Tizi comprou um tubarão de 7.700 iwan, cerca de R$ 5.795,00, no site de compras online Taobao, do Alibaba. Teste DNA de restos de Tizi notificaram que o animal comprado pela blogueira era de fato tubarão branco. Outros dois indivíduos envolvidos na captura e ver do animal também foram presos. A blogueira chinesa multada em 94 mil reais após cozinhar e comer um tubarão branco. A polícia começou a investigar a influenciadora, que tem quase 8 milhões de seguidores em seu canal, em agosto do ano passado, depois que o clipe viral gerou uma reação generalizada. Na época, Tizi disse a vida local que adquiriu o tubarão por canais legais, mas o Departamento Local de Agricultura disse que sua alegação era inconsistente com os fatos e que a polícia estava investigando. O grande tubarão branco está atualmente listado como uma espécie vulnerável pelo World Wildlife Fund. Hoje, em fevereiro de 2020, a China impôs a proibição total da compra, venda e consumo de animais selvagens. A proibição foi introduzida no início da pandemia de Covid-19 para impedir atividades que os cientistas dizem ter causado o coronavírus mortal. Tchau!